Na manhã desta quarta-feira, o prefeito eleito Robson Cantu anunciou mais dois secretários de sua equipe de governo. A Secretaria de Educação será ocupada pela professora Simone dos Santos Painim, que atuava nos últimos anos como diretora da Escola de Educação Fundamental La Salle. Nós temos um projeto grande, onde o secretário de tecnologia vai trabalhar muito com a Secretaria de Educação, porque nós queremos dar tecnologia a uma das matérias fundamentais para o futuro das nossas crianças e nós vamos colocar. Nós temos uma promessa que até 2022, se queremos ver já se 2021 nós vamos colocar 100% das crianças nas creches, ela vai ser responsável por essa logística. E a Secretaria de Esportes será ocupada por Alexandre Zocchi, que já atuava na Secretaria Municipal de Esportes. O Alexandre Zocchi é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que sempre confia no trabalho dele. Ele levou o futebol no interior, bocha no interior, campeonato disso e daquilo. Sempre estivemos juntos, isso é muito importante, uma pessoa que gosta do interior e da cidade. E é isso que nós temos que fazer, unir o interior e a cidade, fazer um esporte para todos. Para os novos secretários, os desafios estão bem delineados e exigirão muito trabalho. A maior expectativa é, com certeza, sanar as lacunas que ficaram do ano anterior, deste ano, na verdade, de 2020. Temos muitos projetos que serão desenvolvidos, com certeza a educação será transformada. Nossa prioridade é o rendimento lá nos bairros, nós vamos iniciar as atividades, projetos sociais, projetos com as crianças, idosos, com as mulheres, lá no bairro. E fazer com que a população realmente esteja ativa, venha para a atividade física, venha para o esporte, venha para o lazer. Vamos fomentar também as nossas equipes de rendimento, todas as modalidades. Então vai ser um trabalho em conjunto com as associações esportivas, com as entidades esportivas. Com relação às outras secretarias, o prefeito Robson Cantu afirmou que irá anunciá-los apenas no ano que vem, após a realização de uma auditoria, para conhecer a real situação financeira da Prefeitura Municipal de Pato Branco. Vai faltar mais uns secretários e nós só vamos anunciar o ano que vem, porque são secretarias que a gente está pensando em extinguir, né? Tem umas que nós vamos extinguir e outras que nós vamos fazer uma super secretaria. Mas para isso acontecer, a gente tem que ver a real situação da Prefeitura Municipal de Pato Branco.